Salve minha galera, aqui quem fala é JGMX com mais uma Play Nerd Games Play Games, né galera, Play Games, né, nossa, voltei a gravar, sim galera, voltei a gravar, sempre falo que volto a gravar, não sei porquê, mas é porque tem uns probleminha na minha vida, tá difícil pra gravar, trabalho, coisa, você sabe que não é fácil, mas galera, antes de vocês fazer isso, se inscreve no canal aí, né, se inscreve no canal, dê seu like, porque se você não deixar seu like, galera, vocês não vão ver meus vídeos mais, não vão receber meus vídeos, o YouTube tá com esse defeitinho agora, tá, que esse probleminha tá, o YouTube, mas é isso aí, né, faz parte disso aí, então deixe seu like e também comenta se vocês vão gostar, e hoje o que eu tô jogando, galera, fez parte da minha infância, isso, sim, faz parte da minha infância, já tô velho pra caralho, Então, galera, tô jogando Yu-Gi-Oh, né, nossa, galera, esse Yu-Gi-Oh aqui, esse Yu-Gi-Oh aqui, galera, vou deixar na descrição onde vocês podem encontrar e abaixar ele, vocês abaixam ele por Torres ou por Mega ou por alguma coisa assim, vou deixar na descrição, tá, pra vocês abaixarem quem quer jogar esse Yu-Gi-Oh, é muito legal, ele tem um histórico bem interessante, pra vocês jogar, aprender a jogar, quem gosta de Yu-Gi-Oh, joga, quem quer aprender a jogar, já pega aqui, que vai ver, ou acompanha o canal do Yu-Gi-Mx, que eu sempre vou trazer, se vocês gostarem, desse Yu-Gi-Oh, eu trago sempre um, alguma coisinha ali, Yu-Gi-Oh também, e fora outros jogos, Roblox, Minecraft, o que eu puder já trazer, quero trazer Super Mario também, quero trazer jogos antigos, tô trazendo um monte de coisa, novidades também, cara, que os jogos novos, né, é bem complicado a gravação, meu, o gravador tá meio ruimzinho pra gravar, com tanto EPS, tá muito ruim, galera, então, eu tô resolvendo isso, vamos ver daqui pra frente, mas vai ser jogos simples, vai ser jogos legais, e também, vai ter novidade também no canal, que eu quero trazer aí, sobre Dragon Ball, galera, sim, Dragon Ball, quero trazer uma novidade pra vocês, sobre Dragon Ball, tá, espero que vocês vão ver, né, então, todos, todos, vamos apoiar todo, é, como que eu posso falar, toda segunda-feira, hoje é segunda, né, tô gravando dia 6 de segunda-feira, de novembro, dezembro, meu Deus, tá longe, né, dia 6 de, né, de novembro, isso mesmo, novembro, galera, eu já fiz aniversário, né, pra quem não sabe, tô velho, tô velho, tô velho, sim, então, vamos lá, né, vou trazer essa novidade, toda segunda-feira, vou trazer Dragon Ball pra vocês, e vou continuar com dois vídeos na semana, três vídeos na semana, é a média, porque tá difícil pra gravar, e tá muito complicado, então, só não esquece de se inscrever no canal, e deixar aquele like lá, apertar aquele likezinho, que não vai doer, não, galera, e vem ser um G-Game, vem ser um G-Game, né, vamos apoiar aqui, vamos fazer uma log nova aqui pra nosso, nosso canal, vamos ser um GX, vamos ser um GX, né, como o Yu-Gi-Oh-Gi-X existe, mas vamos ser um GX, que já meu canal é G-Game-X, vamos ser um GX aí, vamos, vamos apoiar em GX aí, né, vamos ser Rafael GX, vamos ser Fernando GX, vamos ser o que vocês quiserem, então, vem participar aí com essa nova logo aí, GX, né, beleza? GX, GX, beleza, galera? Então, vamos jogar essa Player Key Games aqui de lá, que tá muito top, deixa eu só passar a minha cabeça aqui, tem uns pioinha aqui, ó, pioinha, mentira, obrigado, então, e, então, vamos jogar, né, que eu tô aqui louco pra jogar com vocês, pra mostrar pra vocês, eu já andei fazendo alguns históricos aqui, né, já andei fazendo as histórias aqui, galera, galera, então, já tem uma coisa de histórias, ah, ele é, ele é Multiplay, galera, ele é Multiplay também, você pode jogar com os amigos pela Steam, né, quem tem Steam, joga pela Steam, mas, galera, não vou dizer esse jogo, vou deixar no comentário ali o que esse jogo é, não vou falar aqui pra vocês, não, vocês vão ler o comentário ali embaixo, vão saber o que que o jogo é, e tem, né, o jogo, né, vocês sabem, então, vamos, eu vou deixar no comentário falando se ele é aquilo lá ou aquilo lá, entendeu? Porque quem tem, sabe, né, pode comprar, quem não tem, né, então, você sabe, então, vamos lá, eu já andei fazendo o histórico aqui, andei fazendo o histórico aqui, mas podemos duelar de novo aqui com os caras, né, tem um negócio duelar aqui de novo, aqui eu vou fazer o download de alguns arquivos, algumas coisas que faltam sempre, mas isso é só ligar a Steam, ele faz, e aqui é o primeiro Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh GX, que é o GX, né, galera, que é o nosso símbolo aí, que é o GX, porque todo mundo me conhece por Game GX ou Gamer, alguma coisa assim, mas meu nome é George, né, George, né, beleza? E temos o novo Yu-Gi-Oh, que é o, né, que é o Yu-Gi-Oh, né, Yu-Gi-Oh 5D série, não sei o que lá, esse Yu-Gi-Oh aqui eu não joguei ainda, galera, não conheço, esse que eu conheço, esse eu não conheço, e nem esse, então, vamos seguir uma história aí, eu joguei, acho que, é, não joguei muita coisa no nome dele, mas esse aqui eu fiz 40% da história dele, galera, vou mostrar pra vocês onde que eu parei, né, que eu completei a história do, desde o Pegasus ao deuses egípcios, agora nós estamos lutando contra outro cara ali, que tem uma carta ali, é, bem difícil de jogar, tem uma luta com certo cara, ah, vocês podem fazer o teu baralho, galera, ou, ou podem lutar como fosse a história do anime, né, como eu vou lutar com certo caiba contra outro cara ali, como eu lutei com o Joe, contra a Mai, né, então, é assim, se usa o baralho deles, pode usar o Yu-Gi-Oh, o baralho do Yu-Gi-Oh, galera, pensa no Yu-Gi-Oh, do GX, esses baralhos, tudo, vocês, nossa, mas eu não vou fazer essa história aqui, galera, porque essa história, vocês querem que eu continue fazendo essa história aqui, eu posso continuar lá do começo, só que eu já fiz algumas partes, galera, já, fica, acho que chato, vocês devem conhecer esses Yu-Gi-Oh, mas eu vou trazer o Yu-Gi-Oh, o Game, o, o Game, fazer o Yu-Gi-Oh, GX, que vai estar muito, é muito legal também, trazer ele, galera, então, vamos fazer a história do, 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 do Yu-Gi-Oh, meu Deus, do Yu-Gi-Oh, GX, meu Deus, cara, hoje tá difícil, porque são, acho que são seis horas da manhã, então, putz, acabei indo da academia, tudo, tá, tal, 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 beleza, é uma平, né, tá, então, vou fazer a história dele aqui, fazer a história que é bem interessante história, vamos ver o que vai acontecer aqui vai ter acho que tem um tutorial inicial vamos ver se tem um tutorial inicial eu voltei galera voltei deu aquela travadinha básica sempre dá aquela travadinha base aqui um tutorialzinho para você aprender como jogar e ensinar você podia pular o cara podia pular isso aqui né porque eu também pulei lá não sei porque eu esqueci de fazer isso mas é um tutorial inicial a gente tem que seguir às vezes né para jogar aqui é um tutorialzinho né para fazer o ir né nosso tá ele tava falando para me pôr uma carta em defesa acho que essa qualquer carta em defesa é essa em defesa beleza ele vai dizer aqui é para nós apertar o esc aqui e dá vez para o cara para o cara batalhar né então tem deixar ele batalhar eu só vou fazer uma base só para vocês entender como que é jogabilidade né vou tentar ganhar dele né porque como o outro é diferente o gx é diferente tem negócio fusão cara me atacou levou um dano desgraçado levou 2.000 nas costas ali né 2.000 elas podem ver que levou dois mil muita gente não é você joga muito galera não é chato é um jogo de estratégia de pensar você tem que levar sorte também tem sorte porque é um jogo de sorte opa já temos fusão já e já temos fusão galera nossa nossa música então nós podemos escolher aqui que nós vamos fundir vamos fundir uma carta bem forte tona aqui ele você não dizer imagina que mexe não é a carta e do jeito eu ia apertar tá que cara que eu tenho que apanhar o cara ele quer que coloque dragão ele quis que colocar a cidade tá bom tá tá bom eu sei então vamos lá tá eu não quero saber o que essa carta faz eu quero invocar tá pegada em pegar aqui é é diferente e o gx é diferente e um do normal então é bem diferente porque ele tem esse negócio fusão essas coisas todas ou também tem negócio fusão mas ele puxa muito se coisa fusão o game aqui as cartas eles são mais fusão esse aqui é esse que não é o baralho do do gx aqui é um baralho de aprendiz nem vocês falam porque um dragãozão aqui nós ponhamos podemos põe a outra carta aqui será ele tá mandando foi uma carta mas que cara tá é deixa eu ver cá aqui que tá eu tô mandando fazer tá já nem só a gente sabe aqui isso galera eu tô conversar e prestar atenção aqui também é bem difícil mas é bem legal agora não ó galera aqui para você voltar para o baralho aqui para você atacar né lá na mãozinha você a coisa então vou atacar ele diretamente aqui né vou atacar um tirado mil e 100 de poder dele vamos dar mais um dom aqui agora ó tiramos dois mil e pouco dele beleza ele falou um negócio aqui nós e por dois assim entendi ele vai mandar nós fundir olha bem não dá mais de se fundir ela ah não é para trazer a carta de novo cemitério tá isso mesmo ele mandou nós fundir porque porque nós vamos fazer outra fusão acho deixa eu ver aqui o melhor nem setor tá aqui que ele mandou fazer aqui é a conheça aqui mó defesa é tutorial é chato galera mas tem que seguir né é a regra né no jogo tem que seguir ó pulei naquela mãozinha você pula o jogo mas tem que seguir fazer o que né já assim mesmo ele vai invocar aquela cartinho novo em modo de ataque né porque eu sei que ele vai colocar aquele bicho dele três mil sabia que ele invocar aquele três mil né eu sabia três mil galera vai ser difícil eu para mas ele atacou uma carta fusão nossa porque será que não quis atacar nossa carta beleza agora vamos usar o que que nós vamos usar não vou usar o canto acho que agora é o campo de raios aumenta essa carta a minha carta vai tá nossa se atrás mil tá tá pedindo nós atacar tá pedindo mais invocar a carta beleza essa carta aqui ela traz uma carta para mão beleza agora vamos fazer uma fusão aqui o opa canhão de olha vamos com o canhão que do eu gosto de x galera porque ele é um jogador bem legal também jogar bem interessante bem essas fusão né é muito apelador confusão muita gente vai dizer ah mas eu gosto do mais antigo antigo também é legal é legal só que o bom é sempre ruim né a gente fala que tá opa vamos acertar ele com dois e pouco e ganhamos galera ganhamos foi uma luta rápida e muito fácil ganhamos dele já temos zika parrolex beleza ganhamos passemos aqui nós ganhamos as cartas iniciais vou abrir aqui ó nós ganhamos cartas do cara né que vai lá para o nosso baralho nenhum baralho que nós podemos criar depois né nós podemos lutar já vamos lutar mais uma boa mais uma né mais uma aqui galera aqui vocês podem fazer o baralho vocês eu tenho baralhos feitos aqui então eu não vou usar esse baralho eu vou seguir a história para vocês vou tentar ganhar com as cartas cara tá é difícil tem partes que é bem difícil tá com os caras tem que levar tem uma parte que leva às vezes um bom tempo bom tempo para lutar né com eles mais é legal é legal tá vamos ver se nós conseguimos entrar aqui hoje mais rápido sempre dá aquela travadinha básica mas isso é normal né porque eu tô gravador ligado então gravador tá tudo puxando junto tá meio ruimzinho não sei como tá minha iluminação não sei como vai ficar eu tô gravador né porque meu bico quebrou eu tô com a webcam de outro aberta mais antiga então tá bem mais difícil para gravar né eu para dizer eu tinha comprado a mão mas é um problema tá vamos lá foi rápido essa foi rápido beleza vamos ficar carta a carta do e o gx aqui né estamos com o cage aqui né agora então nós podemos vamos jogar o campo de evolução né tomara que ela não tem motiva né porque ela pode jogar o campo de evolução né vamos jogar essa carta aqui ela aumenta os ataques nos nossos monstros vamos trazer alguns monstros vamos trazer a nossa nossa querida nossa querida arpaulio já podemos fazer uma fusão galera que é uma fusão que o jade usa muito que é nosso bichão aqui ó para que aumenta e já vamos vamos fundir ela né vamos fundir vamos trazer o nosso guerreiro aqui né nosso guerreiro aqui que é muito baita esse guerreiro aqui o nosso herói né só aviário é aviário herói beleza já temos uma fusão no campo não vamos usar essa ali que nós podemos fazer de novo a carta com a mão e tudo e fazer aquela coisa toda a beleza e ela também bem poderosinha ela bem poderosa não fez fusão ó pode ir e essa foi bom não fez fusão tá vamos fazer outra fusão vamos né nós somos doido mesmo vamos com um músico poderoso elétrico aqui né que é uma das cartas boa gente vamos lá né vamos fundir ela que são as uma fundiu só vai fazer o elétrico ali vai ser aquele grandão esse aqui para o elétrico mais uma fusão no campo nossa nós estamos rica nessa música duas fusão no campo massa e o bom de usar o aviário ou esse herói aviário que se você atacar a carta diretamente vê se funciona como no anime né e ela leva o dano que ela levou da cala viu dando que é o dano da ataque dela boa né bem interessante e lá vem carta boa galera vai lá vai fazer e quando ela invoca esses bichinhos eu tenho medo desse bichinho porque ela pode ele pode invocar uma carta super forte né como o yugioh normal lá tem os deuses egípcios eu tinha visto animação nossa legal essa animação aqui ó com muitas nossa cara que eu vi né mas essa foi a novidade que não tinha sabe porque eu para mim era o aviário principal dele né não era o grandão ali o aviário que era para fazer a fusão então talvez não faz tanta virada cá tá eu pulei sim nós vamos atacar aquela carta dela ali que tá virada que é melhor que atacar mas já tira dano né dela diretamente a nós temos lá vamos apoiar não foi modo não galera não podia apoiar essa moda acontece que fiz uma cagadinha aqui não acontece mas por que eu vou atacar do lado porque eu vou atacar com o do aviário galera o aviário é assim você atacou ela em modo de defesa modo de ataque ela dá o dano né do que o cara que tem de ataque então ela tem o que de ataque olha ela tinha ó beleza ela tinha 1200 de ataque já me ajudou já tirei pontos de ataque dela ela vai me atacar aquela cara que tá virado ali tá só vez nossa não vai me atacar a minha querida tá tá difícil né situação aí né levei sorte também a nós não temos nenhum moço nós podemos colocar o moço dela mas nós não vou invocar né então vamos deixar esse aqui guardadinho se causa e nossa nossa 2000 rapaz 2000 de ataque vamos tirar essa cara do campo vamos tirar outra do campo aqui nossa animação de novo é vocês vão dizer mas dá para tirar essa animação não sei galera se dá para tirar a animação mas é muito legal a animação né é interessante a animação se vocês gostar né então sei lá essa aqui tinha menos ponto de vida não tinha nem vida não deu nada mas se vocês gostaram esquece né galera se inscrever no canal e deixar aquele like lá comenta deixa aquele lá e cão lá para você receber mais vida é porque o youtube se eu já falei tá com problema ele não tá deixando passar os vídeos você não dá aquele like no vídeo né então se não recebe os vídeos né tá beleza então vamos dar mais uma agora não tirar um dano eina e como as cada um que nós vamos atacar com a viária né é ela não tem já não tem de novo não tem nada não é a viar mais uma tira 2.000 dela aqui de novo esse bichinho cara meu Deus do céu bichinha chata bota mas é desossar mas é ganhar agora acontece acontece gente acontece é normal vamos atacar aqui Vamos atacar, né? Fazer o quê, né? Nós temos que ganhar. Beleza, nós estamos atacando. Estamos ganhando dela. Isso que importa é ganhar. É vitória. E nós estamos mantendo, né? Porque ainda vamos ver. Não levando nenhum ponto de ataque ainda. Nós temos música. Que ela está destruindo a minha carta. Que era a minha carta que eu queria para invocar um herói. Hum, estou de olho em você. Tá, beleza. Passa a vez? Passa a vez. Desiste, não. Não vou desistir de jogar. Não fica demorando, tá? Nós podemos trazer outro herói. Vamos trazer outro herói para o campo? Tá, nós podemos trazer... Vamos trazer o nosso bichão aqui. Nosso gordão. Aí qualquer coisa, nós fazemos uma fusão depois. Deixa eu ver se tem fusão para fazer. Não, eu pensei que eu pude fazer fusão. Mas eu acho que é só no próximo date. Tá. Tá, beleza, galera. Vamos lá. Beleza. Vamos tirar um... Tomara que tenha ataque para nós tirar um pouquinho de vida. Beleza. Tinha... Acho que tinha... É. Tá bom. Primeiro nós já estamos eliminando. Agora nós eliminemos ela. Próxima rodada é Zika. Se ela vir com carta pelo homem, é Zika, galera. Ganhamos, galera. Ela tem três cartas. Deve ser algum... Duas é moço. Duas é mágica. Ou tudo é moço. Forte, né? Tá, beleza. Vamos lá. Tá. Vamos pôr uma carta ali. Vamos pôr uma carta atrás. Beleza. Vamos pôr uma coisa que nós queríamos fazer. Vamos pôr uma... Vamos pôr uma carta com o espelho aqui, né? Que são... Era uma carta muito boa. Vamos atacar com a viária, né? Já. Porque nós temos com a viária mesmo aqui. Herói viária. Tirou pão de dano. Pôr uma porra boa. Legal pra caralho. Agora nós ataque, né? Ganha. Mais um ataque. E vitória, galera. Vitória. Vitória. Nós somos Zika e Rolex. E o Vio, galera, é a minha espelha, né? Beleza, né? E o Vio é tudo. Então, nós ganhamos a carta dela, né? Ganhamos aquela... Essa carta aqui é poderosa pra caralho. Mas, né? Então, galera, se vocês gostaram desse Yu-Gi-Oh aqui, né? Yu-Gi-Oh... Eu vou deixar. Como eu falei, eu vou deixar na descrição pra vocês. Pra vocês ali... Pra vocês jogarem um pouquinho. Verem como que é. Mas, galera... Se vocês gostaram, vocês sabem o que tem que fazer, né? Deixa aquele like gostosão. E vencer um GX. Vencer um GX. Tá? Vencer um GX. Beleza? Valeu, galera. Então, então, até mais. A gente se vê nos próximos episódios. Não esquece a novidade. Temos Dragon Ball aí em breve. Vamos ver o que vão trazer Dragon Ball. Vocês vão gostar. Não vai ser um... É... Não vocês vão ver. Beleza, galera? Então, até mais. E fui, galera. Fui. Tchau, galera. Tchau, galera.